Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Um tempinho que eu não apareço aqui, tá sem jogo, sem jogo, as pautas diminuem bastante e a gente começa a estudar mais o que aconteceu nesse início de 2020 no Atlético, rever os jogos, rever as coletivas, estudar os números pra tirar pautas e produzir os vídeos aqui pra vocês. Nesse momento de estudo, peço pra que vocês se inscrevam no canal, deem like no vídeo que é muito importante, ajuda muito, a gente tá perto dos 7 mil inscritos, o que ajuda bastante. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim a partir desse início de temporada do Atlético, um quadro novo que começa hoje que vai falar sobre números, então já deixo claro que é um vídeo baseado em estatísticas. E eu peguei, separei os jogos do time de aspirantes e os jogos do time profissional, do time principal, pra gente fazer um desmembramento de números. O time de aspirantes eu peguei 7 jogos, no site do Atlético não tem as estatísticas do jogo contra a União, a estreia no campeonato paranaense, e o time profissional são 6 jogos. Não tem nenhuma restrição em todos os jogos que o time profissional jogou de maneira oficial, não botei o jogo contra a Raça e Boca, estão nessa lista, então só pra vocês terem noção. Do time profissional, botei o jogo contra o Paraná, contra o Flamengo, contra o Cascavel, contra o Peharol, contra o Rio Branco e contra o Colo-Colo. E a notícia boa que eu trago pra vocês, tanto do time de aspirantes quanto do time profissional, é que o Atlético vem sim criando chances. Muita gente no canal fala falta de criatividade, falta de intensidade, o Atlético vem criando chances. O time profissional já foram 106 finalizações em 6 jogos, uma média de 17,6 chances criadas por jogo. Por exemplo, contra o Peharol foram 15 finalizações, contra o Colo-Colo 12 finalizações, contra o Flamengo 14 finalizações. Então a realidade é, o Atlético finaliza, o Atlético chega ao gol adversário. Pegando o time de aspirantes em 7 jogos foram 105 finalizações, um pouquinho menos, 15 por jogo, que também resulta numa boa média. A partir do momento que a gente tem esse número de finalizações de chegadas ao gol adversário, a gente entende. Essas chegadas foram perigosas ou não foram perigosas? Os jogadores do Atlético estão com o pé calibrado ou não estão com o pé calibrado? E a partir da notícia boa, começa a surgir a notícia ruim. O Atlético principal, de 106 finalizações, 35 apenas foram no gol. Aí no gol varia, na trave, goleiro defendeu, chute travado que vai no goleiro, enfim. Uma série de tipos de finalização, apenas 35 bolas, ou seja, 71 bolas o Atlético profissional, o Atlético principal chutou pra fora. É um número muito alarmante. Ou seja, o Atlético tem a bola e desperdiça a bola, não chuta na melhor condição, ou realmente a pontaria não tá funcionando. Ou seja, são uma média de 17,6 finalizações por jogo do time principal, passa por uma média de 5,8 finalizações no gol do time principal. Cai bastante. Agora, se você pegar o time de aspirantes de 105 finalizações, tem uma média um pouquinho melhor de finalizações no gol. 45 finalizações no gol, que rende 6,4 finalizações por jogo na meta do goleiro adversário. Então, 5,8 do time principal, 6,4 do time de aspirantes, médias parecidas, mas médias baixas, levando em consideração o número de finalizações total que o Atlético tem. Então, ou seja, o Atlético tem a bola, o Atlético chega ao adversário, mas chega de maneira ineficiente, chega de maneira incapaz de ameaçar o goleiro num grande fluxo. Essas 6 bolas podem ser super perigosas. Mas, supondo que você desperdiçou 11, é algo pra você começar a se preocupar. E a partir do momento que a gente reduz de finalização pra finalização do gol, agora eu vou falar da questão de gols, que diminui mais ainda a média. O Atlético principal tem apenas 8 gols em 6 jogos, é uma média realmente muito baixa, sim. E o Atlético de aspirantes em 7 jogos tem 16 gols. Isso reflete também o número superior de finalizações no gol e de gols do time de aspirantes, reflete no nível de exigência que os dois times enfrentam. O time de aspirantes do Atlético tem um nível de competitividade menor. Tanto que quando pegou um time de Série A, sofreu bastante, que foi o confronto com o clássico último jogo do Campeonato Paranaense. Quanto o time profissional, já teve adversários bastante qualificados. Flamengo, Penharol, Colo Colo, são times que elevam o nível de competitividade do time do Atlético. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O que os números falaram nesse primeiro vídeo do quadro? Que o Atlético realmente finaliza bastante. A veia ofensiva que o Atlético sempre teve, com o Thiago Nunes, com o Diniz, enfim, continua. É um time que chega ao adversário muitas vezes durante a partida, sim. Se você pegar que a partida tem 90 minutos, 95 minutos, e tem 17 finalizações, é realmente um número bem considerável. Então, é para se pensar que o Atlético finaliza no intervalo curto de minutos. Mas como essas finalizações estão acontecendo? É para a gente pensar que o Nicão e o Carlos Eduardo trazem para o meio, chutam muitas bolas fora, que a Zaga tenta... Pô, quantas vezes o Thiago Heleno não traz a bola para o campo ofensivo e acaba chutando pipocado? Então, é para a gente pensar. Esse treino de finalização, esse trabalho em um conceito básico do futebol, quer finalizar, quer chegar ao gol, o adversário precisa ser melhor apurado, assim. Então, isso passa por N fatores. A criação de jogada também atrapalha, porque você vê que sempre tem um zagueiro para mascar um chute, sempre tem um zagueiro para atrapalhar a bola. Então, poucas vezes foram chances claras de gol. Você vê que a média diminui muito de finalizações para finalizações no gol. Então, isso é levado em consideração também. Então, acho que é um número que liga um alarme, liga um alerta, e é para ser levado em consideração. Quando o Atlético voltar, se fala no começo de maio, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer ainda com o calendário do futebol nacional. Mas é um fato, o Atlético não tem que finalizar mais. Já vem finalizando no número legal, e essa é a boa notícia, mas precisa finalizar melhor. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis.